Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de novidades do Free Fire. Ontem eu postei um vídeo mostrando aí o passe de Elite, né, que tinha atualizado e chegou aí por 1200 diamantes, que é essa imagem que tá aqui desse lado aqui, ó, 1200 diamantes, falando o que que vem nele. Mas hoje, galera, eu consegui um vídeo lá na página do Free Fire, aliás, na página do Facebook do Free Fire Indonésia, se eu não me engano, ou foi em Vietnã, um vídeo mostrando todos os detalhes do passe, o que que vem, né, em forma de bonequinho já do Free Fire. E eu vou tá trazendo aqui pra vocês hoje, a gente vai tá comentando a respeito do que que vem aí nesse kit, nesse novo passe, né, sobre a mochila, as skins, o emote, tá, tudo isso a gente vai tá mostrando aqui agora. Então se você não for inscrito ainda, ó, já se inscreve, ativa as notificações, tá, pra você não perder os próximos vídeos. E se já for inscrito, deixa o like aí pra tá ajudando a gente. Agradecer de coração aí a todo mundo que comenta aqui embaixo, galera, eu não consigo mandar salve durante o vídeo, porque os meus vídeos são de notícias, então quando sai notícia eu já gravo rapidão, por isso que eu não mando salve. Mas eu sempre vou lá nos comentários, comento lá, mando salve pelos comentários, dou coraçãozinho na maioria dos comentários, beleza? Mas, bora lá ver então aqui o vídeo. Deixa eu pôr aqui, deixa eu colocar ele aqui na tela toda aqui, pronto, aqui, ó, deixa eu abrir aqui, pronto, aí, ó. Esse aqui é o passe, né, a gente vai tá, vou deixar eu dar play aqui, ó, tá um pouco alto aqui o volume, deixa eu tentar baixar aqui um pouquinho pra ver se fica melhor, beleza, ó. É, eu acho que é China, Japão, e aqui, galera, ó, essa aqui é a skin da mochila, tá, você pode ver aqui, ó, essa aqui é a level 1, level 2 e a level 3. Mano, ficaram muito bonitas, deixa eu voltar aqui de novo, aí, ó, aqui dá de ver aqui no detalhe, vamos ver aqui de novo aqui, ó, a mochila 3 aqui embaixo, né, essa aqui é a mochila 3, a 1 e a 2. Muito bacana essa skin, a skin feminina, aqui é a skin feminina, ó, que da hora também, né, show de bola. Porque no vídeo, cara, ficou bonito demais no vídeo, se você não viu o vídeo, o link vai tá aqui no card aí, ó, do vídeo que eu fiz mostrando o videoclipe oficial aqui, né, e aqui, ó, essa aqui é a skin masculina, tá. Aí o emote, né, que é aquele emote que bate no chão, muito bacana também. O paraquedas, olha só, mano, o paraquedas. A prancha, essa é a primeira prancha que vai sair, tá, a caixa de loot, aquela, a skin da M4A1, também ficou top, né, no clipe a gente pode ver, da MP5 também dá de ver no clipe. E a última prancha aí, ó, então esse é o clipe, eu vou deixar aí direto aqui, já no link da descrição direto, já indo pro Mega Upload ou pro Mediafire, não sei, vou deixar esse clipezinho aí pra você baixar, tá. Só você clicar nele, já vai direto lá e você baixa, pra você ver no detalhe aí, beleza? Gostou do vídeo? Deixe um like, compartilhe esse vídeo pra ajudar a gente, beleza? Salve pra todo mundo que comenta aqui embaixo, valeu? Então é isso aí, galera, eu sou o Marcelo Aponte, espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem todos com Deus e eu fui! Tchau! 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 Tchau!